Presidenta Dilma Rousseff entrega moradias do Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro e afirma que até 2018 o programa deve atender 27 milhões de brasileiros. Lúcia Venina tem 39 anos e mal pode acreditar. Acaba de realizar o sonho da casa própria. Você mora de aluguel, você paga, paga, paga e não quer ser. E geralmente você paga um lugar às vezes que é sub-humano, cheio de lixo, chove, enche. Então você vai para o seu trabalho. Quando se chover, você não sabe se vai poder entrar. A Auxiliar de Serviços Gerais é uma das novas moradoras do Passo Aré 2, um dos três residenciais entregues nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff no bairro Cosmos, no Rio de Janeiro. São mais de 1.400 unidades que vão beneficiar no total cerca de 6 mil pessoas. As famílias selecionadas recebem até 1.600 reais por mês e vão pagar 5% da renda mensal nas prestações da casa. Os condomínios contam com um parquinho para crianças, churrasqueira, academia ao ar livre e até acesso para trilhas ecológicas. Além dos equipamentos de lazer dentro dos condomínios, os moradores vão poder contar com os serviços do bairro do Cosmos, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. O bairro conta com acesso ao centro da cidade por meio de trens urbanos, BRTs, além de hospitais, creches e escolas. Na cerimônia de entrega das chaves, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que as famílias têm agora um patrimônio para a vida. O que importa aqui com a casa própria são essas duas coisas. Vocês pagam uma prestação que é, sem sombra de dúvida, muito menor do que o aluguel que vocês pagavam. E é isso que nós estamos construindo aqui. Construindo as condições para que a população desse país tenha uma vida melhor. A presidenta também falou da continuação do programa para os próximos anos. Mesmo nós fazendo ajustes que nós temos de fazer para o país crescer ainda mais rápido e gerar mais empregos, eu quero dizer para vocês uma coisa, nós iremos não só manter o programa Minha Casa Minha Vida nessa terceira fase, mas nós vamos fazer mais, nós vamos melhorar ainda mais. Quando acabar o meu governo em 2018, o nosso objetivo é que em torno de 27 milhões de brasileiros, brasileiras e brasileirinhos e brasileirinhas tenham tido acesso ao Minha Casa Minha Vida. No país já foram contratadas mais de 3 milhões e 800 mil moradias com recursos de mais de 254 bilhões de reais. No evento também foi entregue a chave simbólica do condomínio Grupo Esperança, no bairro de Jacarepaguá, que deve ficar pronto ainda este mês. O empreendimento faz parte da modalidade Minha Casa Minha Vida Entidades, no qual as famílias formam cooperativas com a ajuda de movimentos sociais e participam da construção das moradias.